Como você não foi feito bem cantado O canto de vaca que foi pra ser E pra não ver eu me ver Eu acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso, era gostoso Era gostoso, mas você se abaixou Eu acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não sou o que é que é um prático Eu não sou o que é que é um prático Eu não sou o que é que é um prático Eu não sou o que é um prático Eu não sou o que é um prático Eu não sou o que é um prático O canto de vaca que foi pra ser Então, então não, hein? É uma voz do coração e quem você se apaixonou Eu não sou o que é um prático Não sou o que é um prático Eu não sou o que é um prático Eu não sou o que é um prático E eu não sou o que é um prático Tchau, tchau, tchau